O pódio já foi marcado, a bandeira quadriculada já balançou e o Acelera aí começou. E a partir de agora, toda pós-corrida, você tem um encontro marcado comigo, Nicole Diniz, Cleberton Silva e João Vitor Reis. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal do Metrópolis e nos acompanhar em todas as redes sociais. Agora sim, bora acelerar? Já vou começar com o meu destaque. Boa tarde a todos. Porque na vitória do Charles Leclerc, quem também fez um bom final de semana foi o Carlos Sainz. Mas ficou em segundo na sprint e em segundo na corrida principal. Então, baita final de semana para o piloto que não está mais de aviso prévio. Agora vai para a Williams. A gente teve uma largada surpreendente, né? Que a gente tinha o Norris na pole, depois em seguida a gente tinha o Verstappen. E os dois ali na briga, a gente não olharam o retrovisor e viram o Monegasco chegando, né? Eu acho que o Norris não largou mal dessa vez. Depois, assistindo mais uma vez a largada, eu não achei que ele largou mal. Só que o Leclerc, eu não sei o que foi, ele assumiu a postura de Ayrton Senna e passou todo mundo de uma vez. Aquilo foi sensacional. Eu acho que ele largou bem, mas é aquele negócio, né? Durou 30 segundos e rolou. Sim, rolou. Mas, inclusive, falando do Leclerc, não é comum que ele faça uma largada tão boa assim. A Ferrari não faz largadas tão boas assim. E, de repente, ele aparece lá na primeira posição. O Sainz também foi bem. Enfim. E sem contar que para os ingleses, especificamente, foi uma largada bem ruim, né? Foi um final de semana ruim para os ingleses. Vamos entrar no geral aqui, porque o Hamilton, o que é um final de semana para se esquecer. É, se o do Sainz foi ótimo, o do Hamilton, pelo amor de Deus. O do Russell também, assim, porque ele teve que largar dos boxes. No treino de qualificação, na quali de sábado... No Q3, né? É. No Q3, eu acho que ele pegaria a pole, né? Ele pegaria a pole ou não? Enfim, de qualquer forma, ele bate sozinho e ele tem que largar dos boxes, porque tiveram que trocar peças no carro dele. E aí, não pode, né? É, e esse negócio de trocar as peças... O próprio Hamilton ofereceu as peças do carro dele e a equipe falou, não, não vai rolar, porque assim, você vai... Eu estou entendendo se você quer ajudar, mas esse trabalho vai ser um trabalho para dois carros, você vai dificultar ainda mais a situação. Era melhor que tivesse trocado. Era melhor... Será, mano? É, o Russell terminou a corrida, né? O Hamilton não. Só que, pô, é o Hamilton, né? Ele é ser, pô. Sim, sim. Mas assim, não conseguiu dar uma volta inteira. Não. Ah, agora eu quero levar uma questão aqui. Lando... Eu sei que eu estou de McLaren, mas Lando Norris é só carro? Fica o questionamento. Não, eu acho ele um bom piloto. Eu não acho ele tudo isso. Eu acho o Piaça, inclusive, melhor do que ele. Sim. Mas não é só carro. Tem algo ali. Eu acho que falta maturidade ali. Eu acho que ele ainda é um piloto muito cru. E é um piloto que não está sabendo lidar com o lugar que ele está. Eu acho que do dia para a noite, assim, né? Do dia para a noite, a McLaren subiu para um patamar que ela não estava há muito tempo. E aí, com um piloto que não está sabendo lidar muito com isso ainda, eu acho que... É o famoso se perdeu no personagem, né? Exatamente, exatamente. Eu sinto exatamente isso, que o Lando vive um eterno personagem e agora o personagem dele não sabe o que ele quer. E até aquele episódio, eu acho que foi na Holanda, na Bélgica, em algum desses dois GPs, que o Verstappen tira ele da corrida, numa batida. E aí ele sai falando, não sei se a gente vai continuar sendo amigo ou não. Meu irmão, aconteceu, velho. É da corrida. E falando em Lando e Verstappen, a gente teve outro incidente esse final de semana, em que o Lando tenta ultrapassar e joga o Verstappen para fora, e ele vai mais para fora ainda, e levou uma punição aí de cinco segundos, na última, na penúltima, das penúltimas voltas ali da corrida, né? Já na reta final mesmo. Isso, e foi super contra aí, falou que o Verstappen também merecia levar essa punição. Eu acho que há controvérsia até porque, assim, tá, tudo bem, o Verstappen jogou ele para fora, só que tu ainda não passou dele. Por que você está exigindo que alguém leve uma punição, sendo que você ainda não ultrapassou ele? E aí, lógico, com a punição, ele perde cinco segundos e aí tem que ceder, ceder entre aspas, o terceiro lugar para o Verstappen. Inclusive, o Clevin estava apurando isso aí porque parece que o Norris disse que o campeonato já acabou. É, ele falou depois da corrida em Austin que o campeonato para ele, não é que para ele, é que ele acha que a decisão foi ali em Austin. Não tem como ele chegar tão perto do Verstappen mais. Assim, o piloto do nível dele disputando o campeonato, acho que não deveria falar algo desse tipo, né? Sim. Com o carro que ele tem. Exatamente. Nossa, o que o carro da McLaren é rápido, às vezes eu fico assustado porque assim, ele, acho que na 36ª volta, ele vai para o boxe, quando ele estava em primeiro, liderando a corrida, ele vai para o boxe e aí ele cai em algumas posições e rapidamente ele recupera essas posições. Eu achei muito absurdo, muito absurdo. Eu vou falar uma coisa que eu achei muito curiosa assim, na corrida, é que tipo assim, o Leclerc já estava ali liderando, tudo certinho, bonitinho. A Ferrari viria para ele, você prefere o plano A ou B? Aí ele, o C. Vamos de plano C? Genial, genial, genial. E era óbvio, né? Que esse plano C deu certo, que era essa única parada nos boxes, né? Deu muito certo, o que não é tão comum para a Ferrari, como a gente já sabe que a Ferrari não sabe lidar muito bem com estratégias. Temos a maior estrategista aqui. Ela que defende o slick na chuva. Não? Desculpa, eu achei que... Ué, é... Eu achei que sim. Ai, João, sinceramente... É... Vamos voltar para a corrida? Vamos, vamos voltar para a corrida, vamos. É, Colapinto pontuou, hein? Queria falar isso para vocês. E ele ficou na frente do Almond de novo, né? Ficou na frente do Almond de novo. Mais uma boa, o Lawson, que estreou, reestreou na Fórmula 1, também ficou na frente do companheiro de equipe. E correu bem, porque por causa da punição, ele troca, ele, entre aspas, a Racing Bulls troca o motor dele, por causa da saída do Daniel Ricardo, aliás, primeira corrida sem Daniel Ricardo, para a tristeza de alguns aqui do meu lado, que trocou o motor do Lawson, então ele teve que largar lá do fundo do grid e, mesmo assim, avançou muitas posições. Então, se pá, teremos Lawson ao lado de Tsunoda. Quase certo isso, né? Ano que vem. Será que ano que vem o Lawson vai para o lado do Verstappen? É verdade, tem essa... Já tinha um zunzunzunzun antes e tudo mais. Boatos de uma aposentadoria forçada para pés. É, nada a ver, nada a ver. Semana que vem, né? Talvez. Não sei. GP do México aí. GP que falaram que pode ser que ele... Que venha, né? Que seja anunciar a aposentadoria dele aí depois do GP do México. Nossa, uma dupla de loiros. Quando foi que teve isso? Lawson e Verstappen. Dupla de loiros. Fica aí o questionamento. Outra coisa também que é curiosa também, dessa questão de pontuação aí, é Valtteri Bottas. Que temos 20 pilotos, mas ele está em 23º lugar na classificação dos pilotos. Aí, Binoto, coloca o Bortoleto ano que vem, por favor, velho, por favor. O 23º, eu sei que o carro é lento, eu sei que o carro é lento. Mas não, 23º é complicado, pô. O grid tem 20, ele consegue ficar em 23º. Põe o Gabriel Bortoleto ano que vem, por favor. Eu te peço isso. Amém. É isso que eu queria pedir. Amém. Ah, esse negócio, voltando aqui para a Ferrari, né? A gente tem... Foi aniversário do Leclerc, antes da semana, né? Antes do final de semana de Austin. E ele fala, né? Que ele queria que o que desse certo fosse uma vitória, um pódio, uma dobradinha ali da Ferrari. E ele falou exatamente isso depois da sprint, em que ele falou que o carro tinha um bom ritmo. O carro apresentou um bom ritmo e que se mantivesse assim até a corrida, daria. E deu. E deu. E deu. Tanto que, pô, deu muito bem. De novo, exaltando o final de semana do Sainz. Aliás, não quero passar por cima do Leclerc, jamais. Mas que sprint legal foi para a Ferrari, meu irmão. O Sainz tomando X atrás de X e o Leclerc tentando se defender. Pô, eu acho que isso foi totalmente contra aquela ideia de que a sprint não vale nada para os pilotos. Pô, valeu muita coisa para os dois da Ferrari, pelo menos. E, inclusive, o Verstappen ganhando a sprint também. Para mim, ali, praticamente colocou ele na frente do campeonato mesmo, assim. Agora são 57 pontos, né? Isso. É um 52, sobrou para 57 pontos. Já deixei ele aí numa boa posição agora para conquistar o campeonato. Lembrando que temos mais duas sprints. É isso, né? Temos mais duas sprints. Brasil, uma colega nossa estará lá, ela vai filmar tudo. E também Catar, né? Catar. Teremos sprint Catar e Brasil. Pô, é, Leclerc. Vamos falar do... É a quarta vitória dele no ano? É isso, né, Ferrari? Terceira. Terceira. Que ele já estava bem antes mesmo da pausa, né? Tivemos uma pausa por causa do GP do Catar, que passou para o outro final de semana, para o final. E aí, ele já tinha tido uma parada muito boa. Ainda em Monza, ele venceu em Monza e agora ele mantém o bom ritmo e parece que a Ferrari não vai deixar tão barato assim para a Red Bull e muito menos para a McLaren. É, até porque agora a Ferrari vem em segundo lugar no campeonato de pilotos, né? Ultrapassou ali a Red Bull, que não vê o primeiro lugar ali no pódio há algum tempo. E aí, nisso, tem recuperado alguns pontos, né? E a Ferrari está com esperança de levar o campeonato de construtores no final do campeonato. Então... Já pensou se a Ferrari conquista o campeonato... Calma, Nicola. Não faz ela só. Não faz ela só. Conquista o campeonato de construtores. Mas, mesmo assim, a briga pelo título fica entre Verstappen e Norris. É. Quanto tempo que a gente não vê algo desse tipo? Três equipes disputando mesmo o campeonato de pilotos, de construtores, mas conquistando coisas diferentes ali, né? Inclusive, assim, eu sei que a gente sempre fala mais do campeonato de pilotos do que o de construtores, mas é importante dizer também que o de construtores é o que dá dinheiro para as escuderias. Então, isso, para elas, é muito importante. A Ferrari ter dinheiro significa ter mais possibilidade de melhoria nos futuros carros. Inclusive, quando mudar o regulamento em 2026, que os carros vão dar água para o vinho, outra coisa assim. Não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas vai mudar drasticamente o design do carro, pelo menos. Sim, não tem DRS ano que vem, hein? Vindo DRS. Não tem ponto da volta mais rápida, já temos mudanças aí, hein? Nossa, cara, muita coisa. Inclusive, quando foi, em 2019, que voltou o ponto extra, foi. O ponto extra pela volta mais rápida tinha voltado em 2019 e, desde então, o piloto dos 10 primeiros que tivesse a volta mais rápida ficava com esse pontinho extra, que é muito importante, até pela questão do simbolismo, né? Que eles chamam de hat-trick até na corrida, que é o piloto que faz a pole, que pega a volta mais rápida e ganha a corrida, ele fica com o hat-trick da Fórmula 1. E agora, ano que vem, não teremos. A organização do GP dos Estados Unidos acabou multada nesse fim de semana aí em Austin. Foram 500 mil reais por conta aí de invasão no circuito após a bandeirada, porque ainda tinha carro na pista, né? Voltando para os boxes. Só que os comissários diminuíram essa pena aí para 150 mil reais, porque é a primeira vez que acontece isso em Austin. Então, o GP de Austin fica aí pendurado, pelo menos, até 2026, sem poder ter nenhuma ocorrência. Senão, vai ter que pagar os 350 mil reais restantes, mais a punição de alguma outra ocorrência aí, se ocorrer. Uma outra coisa aqui também que eu acabei de lembrar, falando da punição, uma coisa não tem a ver com a outra, mas eu lembrei que é o troféu. Estava todo mundo esperando um lindo troféu com a cabeça do Mickey, um de ouro, um prato, um de bronze. E, no final das contas, a gente teve um pneu. Eu achei maravilhoso que teve um monte de memes com isso, óbvio. E aí teve um que o estagiário da Fórmula... Sou seu fã, estagiário da Fórmula 1. Que ele postou, assim, o troféu com o design do Mickey e aí um print de uma conversa do WhatsApp do advogado. Não se atreva a usar esse troféu. Ficou muito bom. Porque ficou muito parecido. Imagino que esse tenha sido o motivo, né? Não sei. Foi, foi exatamente esse o motivo. Por ter outras coisas da Disney que são muito parecidas com isso. Não, acho que é isso. Agora a gente espera o Grande Prêmio do México, né? A gente espera... O que você espera do Grande Prêmio do México? Que teremos Felipe Drogrovic correndo, hein? Uh, é verdade. O treino livre 1, né? Teremos Drogrovic. Ai. Adoro brasileiros correndo. Brasileiro, Felipe Drogrovic, que é paranaense. Ele é paranaense. Eu acho que sim. Essa é uma questão muito difícil. Eu faço a minha maior ideia. Mas torcemos por ele. É, pô, com certeza. Vai correr no lugar do Fernando Alonso, no treino livre 1 do México. Então, quem quiser saber sobre um brasileiro que está na Fórmula 1, não como titular, mas como piloto reserva, assista o treino livre 1 do México, porque terá Felipe Drogrovic. E eu sei que você gostou muito do Aceleraí, mas chegou a hora de frear. E a gente volta na próxima corrida, lá no México. Mas pra você ficar de olho em tudo o que acontece, não só no mundo do automobilismo, mas em política, entretenimento e muito mais, é só ficar de olho no portal metrópolis.com e também lá onde esses carinhas estão, no Metrópolis Esportes.